Esta é a Carol. Ela é mãe de três filhos. A caçula é a bebê simpática em seu colo, a Maitê. Ela tem cinco meses e está saudável assim devido ao aleitamento materno. Eu vejo uma diferença muito grande, principalmente nos que eu amamentei durante muito tempo, em relação à doença, eles adoeciam menos. Sem contar o contato que a gente tem realmente, assim, a criança fica mais junto, tem mais carinho pela gente, assim, né? A Carol pretende amamentar a Maitê até os dois anos, como recomendado pela Organização Mundial da Saúde. E até os seis meses, o único alimento da Maitê vai ser o leite materno. Nós temos várias teses que comprovam os benefícios do leite humano para o bebê. Ele tem todos os nutrientes que o bebê precisa para se desenvolver de forma adequada, tanto fisicamente como intelectualmente, né? Além de fornecer também uma forma de desenvolvimento emocional, porque o vínculo com a mãe também é um benefício do aleitamento materno. O leite materno é considerado um alimento completo, perfeito para os bebês. Mas algumas mulheres não podem amamentar. Daí a importância dos bancos de leite. É a eles que portadores do vírus HIV, usuários de medicamentos incompatíveis com a amamentação e UTIs neonatais recorrem para alimentar os pequenos. A rede de bancos de leite do Brasil é a maior do mundo. São mais de 200 bancos e 150 postos de coleta. Mas para salvar vidas, a rede depende de doações. Ela tem que ser saudável, esteja amamentando o seu filho e com os exames em dias. E quem não tiver exame, se for uma mulher que já tem seis meses que teve o bebê e ainda sente que pode contribuir, que pode doar, né? Nesse momento a gente também disponibiliza o pedido do exame para que ela faça. Amamentar é um ato de amor, mas pode não ser tão simples quanto parece. Por isso, procurar ajuda é fundamental. A gente orienta que a mãe faça um pré-natal adequado, com consultas, com a quantidade, né? Pelo menos seis consultas no pré-natal. E nesse pré-natal que ela seja bem, ela vai ser bem orientada, vai ser apoiada. E imediatamente após o parto, que esse neném seja colocado em contato pele a pele na primeira hora de vida, que é uma das formas de facilitar que haja menos dificuldades na amamentação. No começo, às vezes fere um pouco, assim, o negócio é insistir. Banco de leite também é uma coisa que ajuda muito quando a mãe que tem dificuldade, orienta a procurar o banco de leite, porque às vezes a pega do neném não está correta, então acaba causando dor. Então, assim, mesmo que não seja para doar o leite se você não conseguir, eu aconselho uma visita, um agendamento no banco de leite que ajuda bastante. Todas as mães que eu conheço que foram, assim, agradeceram demais.